Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o que são os congressos acadêmicos. Você vai entender um pouquinho mais como funciona essa realidade, vai saber como os congressos funcionam, como participar de um congresso acadêmico, qual a influência dessa participação na carreira acadêmica e se você pode colocar essa participação do Lattes. Vem comigo! Em primeiro lugar, muito obrigado pelos seus comentários que vocês deixam aqui, pois são através deles que nós preparamos essas pautas, compreendendo quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores ainda dificuldades de vocês acadêmicos ou que estão pensando ser acadêmicos ainda nesse mundo da graduação, da pós-graduação e da publicação científica no Brasil. Bom, primeira coisa, o que são os congressos acadêmicos? São lugares, são eventos onde os acadêmicos que estão investigando uma certa linha de pesquisa, cada congresso vai ter uma área e eles vão se apresentar, como também vão ter alguns palestrantes que são muito bacanas na área, que são referência na área. Cada congresso é organizado por instituições diferentes, pode ser pela instituição acadêmica, por grupos de pesquisa, por instituições, associações da área. Então, cada congresso vai ter sua carinha, seu modelo de apresentação. E cada área possui alguns congressos chaves. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é cuidado com o excesso de congresso, senão você vai ficar maluco. Existem centenas, senão milhares de congressos acontecendo simultaneamente. Tem alguns congressos que são de maior impacto na sua área, alguns que são de menor impacto, alguns que são interessantes você participar para você estar no meio da área como um todo, e alguns que podem ser interessantes para você participar com relação à sua linha de pesquisa. Por exemplo, se você faz parte de um programa, por exemplo, de saúde coletiva, Então, na sua área vai ter os congressos de referências de saúde coletiva. Mas, se você está investigando, por exemplo, sobre medicina alternativa ou aquela medicina integrativa, práticas integrativas, você pode ter algum congresso que não vai ser pertencente à sua área, mas que você vai ter contato com pessoas de referências naquela área, que vai ajudar muito a sua pesquisa. Então, o congresso vai servir mais ou menos para ir desta forma, para você trabalhar de forma estratégica, senão você participa de todos que são interessantes. Eu já passei por isso. A gente chega no mundo acadêmico, a gente acha que tem que participar de tudo. E eu não tinha agenda, eu tinha congressos para ir todos os dias, às vezes dois, três congressos num dia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A segunda questão é, como funcionam esses congressos? Então, vamos lá. Esses congressos, eles costumam fazer funcionar da seguinte forma. Eles abrem, os organizadores organizam o evento, vão abrir chamadas, tá? Porque nesses congressos, tanto tem palestrantes, quanto tem apresentação dos trabalhos que estão ocorrendo no que a gente chama de mesa, tá? Então, tem grupos, mesas, então vai ter as palestras principais e vão ter as palestrinhas de mesa. Isso é claro que a gente está falando do contexto físico. Então, no contexto físico, geralmente funcionava ou funcionará, né? Alguns estão ocorrendo ainda da seguinte forma. Você vai, aí você tem lá no calendário, períodos de palestras. Então, vai ter as pessoas-chave da área, que são palestras riquíssimas. Vale super, mega a pena você participar. Depois, você vai ter as discussões de mesas, de áreas específicas. Essas ocorrem em grupos menores. Se você estiver numa faculdade, por exemplo, as palestras vão ocorrer no auditório principal e as discussões de áreas vão ocorrer nas salas específicas. Aí você vai se inscrever na sala e você vai participar dessas discussões. Outra possibilidade é você participar desse congresso. Então, esse congresso vai abrir, tá? E vai ter lá inscrições para recepcionar trabalhos. Que tipos de trabalhos você pode mandar? Resumo expandido, artigo científico, andamento da dissertação. Cada congresso vai dizer quais são os tipos de trabalho que eles aceitam. E aí você vai mandar esse projeto, ou projeto, ou resumo expandido, dependendo da qual categoria você se encaixar. E aí você, sendo selecionado, vai ter um critério de seleção, um formato de seleção. Você sendo selecionado nessas mesas, ou provavelmente são nas mesas, a não ser que você for muito referência já na área, você vai apresentar o seu trabalho para aquela plateia. E aquela plateia vai poder contribuir com o seu trabalho. Então, você pode tanto participar do congresso, tá? Enviando esses trabalhos que ocorrem através das chamadas antecipadas. Ou você pode ficar só de ouvinte. Ah, eu vou participar porque eu quero saber. Dos dois jeitos, você participou de congresso, e você pode colocar no seu currículo lá. Estou ali respondendo a questão última, né? Então, das duas formas, tanto participando quanto quanto ouvinte, você pode colocar no currículo lá. O que vai diferenciar é o peso. Por exemplo, tem algumas instituições que cobram que para você apresentar a sua dissertação, você tem que ter participado de um congresso como apresentador, e não como ouvinte. Tem instituição que fala, não, você pode só, você participando como ouvinte, já valeu, ok. O seu, a sua presença vai ser diferente. Você tem a presença como ouvinte, e como participador ou palestrante, como tiver ali colocado pelo congresso. No mundo acadêmico, tá? Hoje, né, que muitos congressos, está inclusive enlouquecedor esse tanto de congresso que está tendo realizado online. Toda hora aparece um congresso, toda hora aparece uma mesa. Dentro do congresso tem várias mesinhas para você participar online. Vale, ponto? Vale também. Funciona? Funciona também. Mas eu acho que tem dois contextos, né? Tem o contexto que você faz, porque te interessa realmente aquele contexto. E hoje você tem a possibilidade online de ter palestrantes, assim, riquíssimos, como a gente teve ano passado do Mohan, ou ano passado, ano retrasado, a presença do Mohan no Congresso Nacional. Super legal. Mas você perde a questão do contato, né? E a gente tem um paradoxo nessa realidade online. Você tem bastante acesso a conhecimento, até demais, mas você perde a riqueza das relações humanas. Geralmente a gente vai para um congresso, não só para o conteúdo, mas até para conhecer mesmo, tete a tete, os pesquisadores da área, fazer parceria. Muitos dos meus amigos que nós fazemos hoje, grupo de pesquisa, a gente se conheceu em congresso, então a gente vai, conhece, vê os interesses, participa e tal. Então, é uma questão que perde nesse sentido, desse contato pessoal, mas também você ganha por outro lado, que é o lado de você conseguir participar de mais congressos. Como participar, então, de um congresso acadêmico? Se você está em uma instituição, se você está em um programa, procure os grupos, tá? Possibilidade 1, são os grupos de WhatsApp, eles mandam enlouquecidamente para a gente dezenas de congressos por dia, para você escolher. Você pode procurar a diretoria, para se informar, como que você faz para ter acesso. Eles anunciam nos Facebooks, nas redes sociais, e tem algumas plataformas, que vão te informar os congressos que estão ocorrendo, que são organizados por essas plataformas. Então, tem várias formas de você encontrar esses congressos e participar, sendo, estando vinculado a uma instituição ou não. Então, aí você vai perguntar no congresso se você precisa estar vinculado a uma instituição. Por exemplo, se é um congresso de medicina, neurociência, geralmente você consegue participar sem estar vinculado a instituição nenhuma. Agora, qual a influência dessa participação na sua carreira acadêmica? vai depender de vários aspectos. Como eu falei, tem a questão do conhecimento, da área que vai aprimorar a sua pesquisa, tem a questão de você estar sabendo por dentro da área, o que está acontecendo na área, e tem a questão ainda de você conhecer pessoas. Eu acho que no congresso, na minha opinião pessoal, além desse conhecimento todo, é claro que eu já sou uma caca velha nesse mundo de pesquisa. Então, muitas coisas eu sei o que está acontecendo, porque esse é o meu trabalho diariamente. Mas para você que está começando agora, vale a pena participar de alguns congressos online, para você conhecer, conhecer o meio, como funciona. Mas, para mim, a riqueza do congresso mesmo está no contato presencial, está no contato de pessoas, fazer network, conhecer pessoas reais. Eu fui em um congresso no PUC, Paraná, no meu segundo mestrado, há uns 5, 6 anos atrás, e eu tenho uma amiguíssima que virou no congresso, da gente almoçar junto, discutir. Até hoje ela me manda coisas da área, a gente conversa sempre, ela acabou se dedicando à linha de meditação, saiu da linha que estava trabalhando. Super legal isso. Então, você tem essa riqueza dos congressos, de conhecer pessoas, falando a mesma coisa que você, muitas vezes na mesma área, e às vezes esse mundo da pesquisa ele é meio solitário, né? Então, as pessoas ao seu redor ficam de saco cheio de ficar ouvindo você falar da sua linha de pesquisa. E você vai para lugares onde as pessoas estão falando da mesma coisa que você. Isso é muito bacana. Mas, isso para mim não tem preço, né? Então, a influência na vida acadêmica seria mesmo esse network. E para você que está começando, vale a pena participar, porque é questão de conhecimento, saber como funciona, saber o que você diz na área, saber quem são as pessoas que sempre estão lá. É super legal também. Aí são essas duas linhas para você trabalhar. Agora, não se esqueça que a gente traz esses conteúdos aqui para vocês, de forma mais explicada, procurando atender todo mundo aqui. Mas, se você quer saber um pouquinho mais, uma forma mais personalizada, se quiser compreender como funciona esse mundo, esse mundo de como ingressar no mestrado, como funciona a vida acadêmica. Alguém que pegue você pela mão para você ingressar num programa de mestrado, ou que te dê orientações sobre a vida acadêmica. A gente tem alguns cursos aqui, muitos personalizados. A gente vai colocar o link aqui embaixo, universidadedoconhecimento.com.br. é universidade inteira, universidadedoconhecimento.com.br, para você participar um pouco mais disso. E a gente vai te dar todo o suporte pessoal para você fazer essa jornada. Mas, todo o conteúdo que você precisa também está aqui. Os cursos servem mais no sentido de realmente pegar pela mão e fazer uma coisa mais personalizada, para quem tem dificuldade. Não esqueça de deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo. Eu já deixo aqui para você um grande abraço e até a próxima.